Insalubridade para agentes químicos por absorção via pele. Mito ou verdade? E agora? Olá, pessoal! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e diretor técnico da Analytics Brasil, o Laboratório de Análises Químicas para a Higiene Ocupacional, que é o seu porto seguro na tomada de decisão sobre os agentes químicos para a H.O. E eu também sou criador do método H.O. Fase de Agentes Químicos, um treinamento que vai facilitar a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional. E no nosso vídeo de hoje, eu vou responder uma dúvida muito comum. Insalubridade por absorção na pele. E agora, José, esse negócio é um mito ou esse negócio é uma verdade? Vamos lá, vamos discorrer sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, eu preciso te pedir, né? Pô, eu estou aqui toda semana fazendo um videozinho do Analytics Responde. Eu tenho que te pedir, você deixa o like aqui para mim. Então, deixa o like aqui para mim, isso é muito importante. E também, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para você receber todos os conteúdos que a gente está gerando aqui para você. E, finalmente, tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Essa é a minha missão. A absorção pela pele é um tema muito importante, não só para a insalubridade, mas também na prevenção dos agentes químicos. Pois é, você tem que saber isso aqui. Isso está tanto no PGR, vai ter que estar no seu inventário de riscos para a higiene ocupacional do PGR, da NR9, e também nos temas da insalubridade. Mas, vamos falar de insalubridade. A primeira coisa que eu tenho que matar aqui e bater com você é a absorção pela pele, tecnicamente, pelo que está descrito na NR15, não gera adicional de insalubridade. Nossa, Leandro, como assim? Se o trabalhador estiver ali sendo exposto a um agente químico e ele é absorvido pela pele, eu não vou dar o adicional de insalubridade para proteger ele? Não, porque insalubridade não é para proteger ninguém. Então, presta atenção aqui. Quando eu estou falando de absorção pela pele, a NR15 é taxa ativa. Os limites de exposição ocupacional são apenas para as vias respiratórias. Isso no anexo 11, isso no anexo 12. No anexo 13, vai de acordo com a atividade. Mas, quando a gente está falando do anexo 11 e do anexo 12, é somente para exposições por via inalatória. E o que a NR15 fala? Que quando você tem uma absorção pela pele, você tem que proteger o trabalhador. Quer ver isso na prática, na realidade? Olha só como que está descrito lá na NR15. Veja só, olha aqui o item 2 do anexo 11 da NR15. Olha o que ele fala. Todos os valores fixados no quadro 1 da tabela 1, tabela de limites de tolerância, são válidos para absorção apenas por via respiratória. Ponto final. Está chativo. Só via respiratória. O que acontece quando tem um negócio da pele? Olha lá. Aqui, ó. Item 5. Na coluna, a absorção pela pele, estão assinalados os agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea. E, portanto, exigindo a sua manipulação, o uso de luvas adequadas, além do EPI necessário para a proteção de outras partes do corpo. Então, resumindo a ópera, é isso que está falando a nossa NR15. E pode-se discutir o que for. Está escrito na norma. Tecnicamente, seguindo a norma, o anexo 11 da NR15, é isso que está descrito lá. E agora, deixa eu te explicar o porquê que isso está escrito dessa forma. É o seguinte. A NR15, lá atrás, quando ela foi elaborada, ela foi feita com base na CGH. Lá de 1976, para você ter noção. Então, a CGH sempre colocou a notação pele, né? Não sei se sempre, mas desde quando eu entendo, existe a notação pele na CGH. E o que quer dizer essa notação pele, ou absorção cutânea? Quer dizer o quê? Que aquela substância, ela consegue penetrar, entrar dentro do corpo, pela via cutânea, e aquele limite de exposição ocupacional que está ali, ele não está ali para proteger essa entrada. Então, resumindo a ópera. Quando eu tenho um limite de tolerância na NR15, ou um TLV na CGH, aquele valor, aquele número que está ali, seja em ppm, miligrama por metro cúbico, etc., ele visa a proteção somente para a inalação do produto, ou seja, a absorção do produto por via inalatória. Ele não visa proteger por via dermal. E o que acontece, então? Imagina só uma situação. Você tem lá um trabalhador que você dá a melhor máscara do mundo, reduz a exposição via inalatória dele. Mas ele continua exposto via pele. De nada adiantou. Por quê? Porque você protegeu a via respiratória, uma via de entrada, realmente aquele limite foi cumprido, aquela exposição ali, se você tem toda a parte do EPI bem feito, um PPR rodando bem, vão partir dessa premissa, você tem na segurança que aquele EPI é eficaz. Porém, seu trabalhador ainda pode continuar desenvolvendo uma doença associada a esse produto, porque a via de exposição pele não foi protegida. Então, quando tem a notação pele, seja na NR15 ou seja na CGH, e fique aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você vê isso na CGH e também na NR15 de uma forma muito prática e fácil. Quando se tem então essa notação de pele, quer dizer o quê? Olha, presta atenção, você tem um limite para proteção respiratória, mas você não pode esquecer que dependendo da forma de como esse trabalhador utiliza esse produto, se ele tiver uma exposição cutânea, eu tenho que considerar e eu tenho que proteger ele. Imagine só uma situação real, um trabalhador que faz aplicação de defensivos agrícolas com uma bomba costal. e você tem lá um defensivo agrícola que pode ser absorvido pela pele. Vamos supor esse caso. Então, o que é que acontece? Você vai lá, você tem um limite, você faz a medição desse produto químico, beleza, tudo bonito, aí você vai, roda um PPR, coloca o dimensionamento de um respirador, ótimo, e aí você dá o respirador para esse trabalhador e ele vai aplicar esse defensivo agrícola dessa forma, só que ele vai de chinelo, bermuda e camiseta e aplicando por spray e fazendo aquela névoa de agentes químicos no ambiente, daquele defensivo agrícola. De nada adiantou a sua proteção respiratória, porque ele vai ter uma via de absorção muito significativa que é a via dermal. Então, sempre que a gente vê notação pele, é proteção. Então, não adianta nada eu cumprir o limite, fazer programas de engenharia, EPI, etc., para que se cumpra um limite de disposição ocupacional para a via respiratória se eu tenho uma via dermal que não está protegendo. E agora, aquela pergunta que você deve estar fazendo, mas Leandro, na NR15, eu até sei, tem uma coluninha com a cruzinha lá marcada, a absorção cutânea. E na CGH, como é que faz isso? Eu vou te mostrar como que eu faço isso na prática, como eu faço isso praticamente todo dia da minha vida que eu trabalho com os agentes químicos. Eu vou te mostrar a ferramenta que eu uso, muitos aqui já conhecem, mas é a ferramenta H.O. Fácil Web. H.O. Fácil Web é uma ferramenta que tem um banco de dados de várias substâncias químicas, tem lá mais de 600 mil substâncias e me ajuda muito no meu dia a dia, principalmente na produtividade e umas dúvidas que são cruciais. Olha só. Então, esse aqui é o H.O. Fácil Web que eu uso. Tem uma substância na NR15 que ela me mata do coração. Por quê? Eu nunca sei qual substância que é, que é o tal do acetato de CELOSOLV. Esse danadinho desse acetato CELOSOLV, eu nunca lembro qual que ele é. Aí eu adiciono ele aqui. Olha, para vocês verem, já me trazem várias informações. A CGH, NR15, não está na Linash, está na tabela 23 do E-Social e não está no decreto 3048. Por que eu odeio acetato de CELOSOLV? Gente, porque esse nome é muito difícil hoje em dia vir nas FISPs ou vir na composição do produto. E aí tem muita gente que deixa de enquadrar às vezes uma insalubridade porque, ah, não tinha acetato de CELOSOLV. Mas você já parou para pensar a quantidade de sinônimos que esse danadinho tem? Vou te mostrar aqui no banco de dados quantos a gente já tem. Eu posso fazer a pesquisa pelo caso. Vou colocar aqui, 111. Olha só, o acetato de CELOSOLV pode chamar acetato do éter etílico. Ele pode chamar, por exemplo, aqui, acetato de CELOSOLV, acetato de 2-etoxil, ácido acético, é a ser 2-etoxetílico, acetato do éter, monoetílico, do etileno glicol, acetato de 2-etoxetanol e por aí vai. A quantidade, você já parou para pensar que às vezes você pode estar enquadrando num laudo de insalubridade ou até não fazendo, não colocando essa substância no seu PPRA porque você não acha o nome dele corretamente. Olha a quantidade de sinônimos. Eu vou selecionar aqui o acetato do éter monoetílico do etileno glicol. Vou adicionar no meu inventário aqui para mostrar para vocês. A mesma substância, o mesmo caso, nomes diferentes. Os dois aqui são nomes comerciais. Mas olha o que eu vejo aqui. quando eu trago um relatório, eu vejo mais informações que eles estão no anexo 11, estão no ACGH, qual que é o grau de insalubridade. E olha aqui, a absorção pela pele. tem absorção na pele aqui. O laudo de insalubridade, eu trago mais informações, qual que é o limite, tudo mais. E olha aqui, a absorção na pele, sim, está aqui. E olha na ACGH. Na ACGH, olha isso aqui. Está na coluna notações, escrito pele, para ambos. Então, aí eu tenho que considerar a proteção via dermal desse trabalhador. Não considerar apenas o limite de sim, PPM e TWA. O H.A. Fácil Web, igual eu falo para vocês, ele me ajuda muito, porque mesmo eu sendo químico, ter a experiência que eu tenho na área de higiene ocupacional especialista em agentes químicos, tem hora que eu me deparo com sinônimos, com os nomes muito esquisitos. E esse banco de dados que está construído aqui me dá uma clareza absoluta do que eu tenho que fazer e eu não tenho chance de errar. Além de o que aumenta muito a minha produtividade. Com a pesquisa rápida aqui, eu já trago todos os enquadramentos em todas as normas e tudo mais. Então, ele me traz uma produtividade imensa além de me ajudar a não errar na hora de eu concluir alguma coisa. Se você quiser conhecer mais sobre a H.A. Fácil Web, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá, veja o site. Quem sabe faça sentido para você e ele venha te ajudar muito. Beleza? Então, se eu pudesse resumir o que eu falei para vocês aqui é insalubridade não é aplicável quando se tem absorção pela pele somente. A gente tem que ver o que está falando na NR15, no anexo 11 e no anexo 12. Então, são aplicáveis por vias respiratórias. No anexo 13, igual eu falei para vocês, a gente tem que ver as atividades que são ali desempenhadas. E toda vez que você vê uma absorção pela pele, seja na NR15, seja na CGH, para você elaborar seu PGR, seu PPRA, etc., seu inventário de riscos, você tem que pensar na proteção daquele trabalhador. Como você vai deixar esse trabalhador não ser exposto via dermal a esse agente? Beleza? Ficou claro até aqui? Então, se realmente ficou legal, você gostou desse conteúdo, se você aprendeu muito sobre os agentes químicos, dá um like aqui, dá um joinha aqui nesse vídeo para mim, dá um like, isso me ajuda a distribuir, entregar para mais pessoas. Se você quer continuar acompanhando, recebendo os conteúdos que a gente faz, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Embaixo desse vídeo aqui tem um botão escrito INSCREVER-SE. Clica aí no INSCREVER-SE e ativa o sininho que você é notificado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui nesse canal. Então, se inscreva aí e me deixe te ajudar a facilitar as avaliações dos agentes químicos para a H.O. Manda aqui nos comentários alguma situação que você já se deparou com problemas de absorção pela pele. Você já enfrentou algumas coisas como essa? Me conta aqui. Eu acho que a gente pode compartilhar muito conhecimento e trocar bastante ideia aqui. No mais, eu quero te agradecer por me acompanhar nesse vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo da série Analíticas Responde.